E aí rapaziada, beleza? Como vocês estão? Fica de boa, claro. Vamos começar mais uma live aí. É, com o camp valendo 150 Dima, né? Como vocês sabem. E vamos ver o que nós... É, como vai ser isso? Vamos esperar que a galera entrar logo na... Na live, aí quando entrar o... Eu falo o que vai acontecer. Deixa eu fechar a crescidada. Vamos lá, vamos lá. Vamos esperar a galera chegar, né? Pra... Pra poder começar, né? Isso aqui é os dezáculos vai ser. Fora que tem... Uma galera aqui andando de bicicleta na chuva. Vai ter vontade, viu? Não sei se vocês conseguem escutar eles aí. Vamos esperar a galera entrar, né? Vamos esperar a galera entrar, né? Tá, mas já tá aqui. Vixe, é o primeiro e ele não espera nada, vixe. Vixe, tem carreira. Tem que respeitar, tem que respeitar. Vão divulgando aí, galera. Vão divulgando aí, galera. Pra... É, amigos de vocês. Pra atingir a meta que você tem que atingir. Pra não começar logo essa sala, né? Eu sei que vocês estão agoniados também. E aí, Liza e aí, Liza. E aí, você já tá aí, bicho. Vocês não perdem nada, não, viu? Vai pegar fogo mesmo, meu amigo. Só bagaço. Chegou a hora. Solta o som. Vou abaixar aqui um pouco do... O som do jogo, né? Não sei porque. Eu não sei se vai tá bugado. Chegou a hora. Solta o som. Vamos esperar a galera entrar, né? Chegou a hora. Solta o som. E o bom é que... Pra alguns aí dá pra comprar o passo, né? Porque... Com 75% de desconto. Vamos ver se eu encontro ele assim. Ó. Pra alguns que pegou com 75% de desconto, né? Vai até dia 30. Ainda hoje é dia 25. Bora que bora, ô pivete. Aqui, ó. Fala marido. Ó, é giro gratuito. Vamos ver se eu consigo dar alguma coisa nesse giro gratuito. 70... 75% de desconto novo. Foi bom. Vamos ver o que dá pra eu... É... Depois desse eu compro. Aqui mesmo eu só queria esse... Ou esse. Mas não vai não dar agora. GutoFF. Não, não vai fazer a sala personalizada valendo rima aí pra... Todo mundo poder participar. E depois quem quiser participar, né? É... Vai poder mandar o ID aí pelo... Pelo chat. Valeu Vinicius pela fogueira. É nóis, pivete. Morte. E aí, beleza, pivete. É nóis, cara. É nóis, cara. Vamos ver. Vamos bater a meta logo aqui na live. Pra... Precisa não... É... Se bater de... 20 a 25 pessoas na começa. Não vai precisar completar a sala toda. Por conta que... É melhor. Porque vai demorar demais. Fala o que vocês gostaram aí do... O que acharam desse novo... Dessa nova skin aí. Cadê? Vem pra cá. Cadê? Vamos ver se eu encontro ela aqui. Não, tá aqui. Não, tá ali. De calma, live. A calma aí. O coração. Vamos ver aqui. Se tem o Login de primavera, né? O novo... Emblema do Passos. Acho que vai ser topado esse passo né Aí tem esse negocinho da primavera pra pegar Gostei desse skin dessa arma Achei massa E é bom a galera tentar pegar ela Porque provavelmente ela pode ficar rara Aí difícil de ser encontrada né Então essa caixinha aqui ó A Pantera Negra do Dom Pisante né Eu não queria pegar essa mais do Dom Pisante Pra quem não tem ainda ele É mais top Ajuda bastante Vão divulgando aí a live pra geral Falando que vai ter Fala personalizada valendo esse tanto de luna E vocês Vocês que mandam praticamente na live Não é isso da pra adicionar Dá não Hoje é dia do boi né O que vocês falam Eu vou jogando alguma partida Enquanto Enquanto a galera não chega Vocês que me dizem aí também Vocês escolhem aí Chegou a hora Solta Vamos encontrar aqui a galera né Vão divulgando aí pra geral Chegou a hora Solta o som Aí Aí regras Antes de começar a partida Eu falo a vocês que é melhor Tá ok Quem eu ver Não fazendo isso Vai ser banido Todas as salas personalizadas Que eu fizer Eu vou colocar Fazer uma lista Com o nome das pessoas Que não Que fizerem Que não Obedecerem as regras Que vai estar lá Não só vai ter eu assistindo Vai ter eu acho que mais ou menos 5 pessoas Pra me ajudar Então Vocês nem inventem de De tentar burlar Chegou a hora Solta o som O gringo Tá assistindo Com nós Fiz até foda Pra galera Que quiser Me adicionar Aqui Vou mandar No chat Com minha outra Conta Pra vocês Pra galera Que quiser Participar Da live É claro Enquanto Não bate Total de pessoas Coloquei aí O ID No chat Da Bui Não sei se aparece Pra galera Do YouTube Mas tá aí Quem quiser Me adicionar É isso aí Meu ID 644 11 75 3 Vai Aí Eu percebi Parece que se não me engano Esse aqui é um dos primeiros Passes que teve Se não me engano Esse é o segundo Eu não lembro Que tem um parecido Com esse A galera tava dizendo Que parece que era Mas não sabia não Porque essa conta aqui É um pouco antiga E eu só vim Começar A jogar de novo Há dois meses Atrás Dois ou três meses Atrás Tá mano As regras Eu só vou soltar Quando começar A sala Que é melhor Pra galera Manda aí Eu vou escolher Algumas pessoas Da minha lista Pra Pra poder Colocar vocês Vamos ver Lá embaixo Fica mais tempo Sem jogar Né Aqui Acho que é a minha conta Agora Essa foi uma das minhas primeiras contas Antigaça Essa é demais Só 10 likes Vamos ver Eu nunca jogo Uma ranqueada Nela Nunca jogo Uma ranqueada Caraca Essa é antiga Nunca Não lembro Desse passo Nenhum desses Quatro Aqui Só tem ideia É muito antiga Essa conta Vamos ver Aqui 1 6 Dias Cadê Cadê Vamos ver Vamos ver 10 dias Ah não Isso aqui Não lembro Quem é Isso aqui Acho que é uma colega Manoel Tal tal Cheguei 12 horas Caraca Galera Acho que não para de jogar Não Mesmo Ok 6 dias Aqui 6 dias Deixa eu apagar Isso aqui Depois adiciono De novo 10 dias 10 dias Eu vou apagar também Aquela galera que tiver mais de 10 dias eu vou tirar Leandro 30 dias atrás Aninha Tira também Só vai Pronto morte Vou mandar um link para nós Dar uma parte daqui Vou adicionar aqui Vou adicionar aqui Vou adicionar aqui Mas não é burro não Nós temos que ter uma segunda conta Para Viar para isso 6 dias Pronto Galera Se quiser jogar Pode mandar agora E deixe Então Vou mandar aqui A solicitação Que eu Chamo para participar Nagato Vamos aceitar aqui Talvez seja o pessoal da live Não lembro O pessoal que for mandando a solicitação Pode ir mandando por aqui É avisando aí no chat Porque eu não sei não Quem são vocês Liza Tá Aqui eu vou chamar ela Que ela vai te mandar As pessoas que vão me ajudar Na live Ele é botão Na CS Se a galera tiver conseguindo me escutar Manda aí uma Fala aí no chat Porque eu não sei se está saindo minha voz Aí vocês avisam aí Por favor A galera que está jogando comigo E a galera que está na live Vocês são É avisando aí Vocês conseguem me escutar Eu estou escutando Ah então está suado Também Não entendi Estou escutando de boa Beleza Vou começar então Enquanto a galera Não vai chegando Numa live Eu vou começando aqui Vamos fazendo divulgação Divulguem para os amigos Para a galera aí Que quiser jogar comigo Ou se não quiser participar Do campeonato aí 9 pessoas na buia Está aumentando Aos poucos aumentando Avisão Eu não jogo muito no PC Eu jogo bem pouco Eu jogo mais no celular E acho que bugou aqui Espera aí Deixa eu ver o que aconteceu Deixa eu evitar Se não foi isso Acho que não vai Especer Está bugando aqui Está tudo bugado aqui Vamos ver o que está para fazer Não vai conseguir matar alguém Não consigo não Vamos ver o que aconteceu Sempre acontece com o teclado Primeira vez que acontece Não tem que acontecer Eu vou botar minha mão No estrada Estou uma fantasia Eu não ganhei Eu ganhei Gorda rapaz Deixa eu ver agora Se vai Estava bugando Morri triple kill Tem que respeitar Já sabendo que o bicho é... A bandeira não tá ali não Já sabendo que o bicho é gemado aqui ó Tá olhando pro nós Galera aqui se tiver na buia ou no youtube Avisem aí se vocês estão escutando minha voz direita As vezes fica muito baixa E fica ruim de me escutar Eu já encontrei um aqui Capa direito Ainda não Ave Maria doido Primeiro é do dia Eu já começo o terreno Aqui ó Ó o dano do menino É e doze doido Ave Maria Ah dá dá não dá não Ah, o furo está ficando inocentível Agora eu me ferrei Na moral, velho, eu sou ruim demais, bicho, na moral Double kill Eu tenho que jogar mais no... Ah, não No PC, esse no celular O que? Quando eu mando um banheiro pra nós Porque agora o bagaço vai ficar doido, vamos mesmo Vou dar um lapis aqui Arrumei da mão, né? Oxe, oxe, oxe Eu sou travada Ave Maria, doido Capa da desgraça que eu levei aqui Olha ali, ó Não, não, capa Marquei um, né? Tanto lá em cima Estão aqui comigo Capa Ah, a gente derrubei um aqui Tem outro que está levantando aqui Ah, a gente tem Levantando um aqui Levantando um aqui First Blood Oh, eu sou um aqui AhSON Entra aí Oi, ex-secCP Eu제�ostei Ai, resolvi Deixa ... meu amigo, o que é isso? vou pegar a pelar um pouquinho agora os caras estão pedindo a pelar só uma pelada e deu de novo né pivete eu vou ter o famoso galvão bueno da live tem outro aqui, tem outro aqui, jogou um gelinho ta no gelo, pegou cobre ta indo pegar a costa ta aqui comigo jogou o bandeirão ele ta atrasdilo ó vai levar o bandeirão na terra é um bicho um capa de 105 vai pegar a costa quer rober mais um capa de 105 o outro ta lá embaixo da casa onde soltou o bandeirão o outro Nagato ta deitado o outro ele ta pensando em ruxar hein vai ruxar vai ruxar subiu e se molha na escada subiu na escada tá levou o capa até o capacete foi se embora não sei eu é é se abaixou, ta atras do agora ta atras do do baú jogou um gelinho pra se defender ele vai vir jogou granada sai dai, sai dai, corre dai, vai morrer pra granada quase morre pra granada nossa senhora e é mortau não acho que ele ta lá embaixo ele desceu lá pra baixo pulou lá embaixo vai pintar na guarda vamos ver quem é que pulou e lá ele já caiu lá embaixo ele vai puxar vai puxar caiu ali no final da sua e lá ta deitado e foi o famoso capa foi 4 a 0 aquele famoso 4 a 0 não tem melhor não tem melhor não tem melhor põe o último ali ó não matei um sequer sou ruim demais sou ruim demais e a cor vamos recolher as todas daqui e primeiramente vamos recolher as coisas logo nas doze A menina saiu do grupo Ela vai querer ir ainda ou foi isso? Eu acho que ela foi trocada de roupa Vamos esperar ela aqui Rapidinho Obrigado Carolina por se inscrever aí no No Youtube É topada mesmo A sala vai sair quando bater 20 pessoas na live Quando eu ver aqui Bater 20 pessoas ainda sai na sala Por conta que tem poucas pessoas E não tem como fazer com esse tanto de pessoas Aí eu tô pedindo pra galera divulgar Pra poder começar Aí enquanto não Não É ter o tanto de pessoas A sala não começa Entendeu? Porque se for liberar Vai ficar muita bagunça A menina morreu Não Tô lazgando Vou jogar a peneira do Desce aqui pra aí Eu vou ver se joga Oxi, vai jogar você Vai jogar Oxi, desce quando vai ser eu Oxi, já tô correndo Mata Felipe Mata Felipe Mata Felipe Ô Davi, fique com o teu Pega a costa aqui Eu tô tudo lá em cima Pé de conta Pega aí O alguém pulou? Eu não vou pular não Porque eu vou ficar aqui embaixo Ó A gente viu o cara atravessou a parede aqui Pô Já atravessou Aqui embaixo lá em cima, lá em cima, na escada eu vou pegar o da escada finalizada aqui, já finalizada cadê o ultimo? tá levantando o outro não? ah, você escondeu não, né, escondeu não, safado cadê, ó, tá curtindo pulou, pulou mandando um 들어가, por que é seu puro? Pisque diga que foi vergonha cadê você? morreu Vamos divulgando galera, é a live, divulguem, divulguem, pra ver se nós conseguimos bater essa meta pra assim que nós terminar essa ciência aqui nós começar já estou vindo um lá, meteu bala em mim, mete mais meu amigo, você vai chorar eu não sei ó, eu retiro aqui só desgaste, vamos ver se eu encontro outro lá, olha ele dá uma tá caindo capa de 128, olha o outro aqui ó, me fira doido, capa de 128 ele não caiu, calma maria doido só foi um de agro de 10 horas vamos ver se derrubar você carregaram mesmo olha aqui ó, vai no mundo, vai no mundo, vai vai ah, deu não tá em cima doido tá de agro né vai lá, vamos ver se pode derrubar vai lá, desce capa de 69 oxê o dinheiro ferrado da desgraça esse cara já levou tanta bala lá no mundo da dia levo tanta bala quando o final dele arrumou tanto sangue Olha ele, vai pegar a costa em, vai pegar a costa em, as costas, o que que ele pega a costa? Ah não, não vi, esse bicho ta capudo doido Um salve pra Vitor, como é o nome dele? Vitor Rodrigues, valeu Vitor por participar dessa live, é nóis que vem aqui Tem quantos na live? Deixa eu olhar aqui, Nabuia ta com 7 No Youtube Não vejo que não da pra ver agora não Só depois Aqui só com um esquina na boate, que não ia subir Vamo divulgando ai pra gerar né, assim que... Oxi já O que é isso? Só tu que eu não consigo atirar hein, olha, olha, olha Boa buga, tô aqui Vamos ver, vamos ver, vamos ver Olha ele vindo, olha ele vindo Só tem uma aqui mais eu Tá de onde? Tô indo Tão lá embaixo, tá lá embaixo, tá lá embaixo É o Capudo tá aí embaixo é? aí ó caramba foi o marido dougue vamos lá vai dar contigo caramba, você está a fazer uma da 2 nova, cuidado, cuidado 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 . 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 Bora galerinha, bora ir divulgando pra gente começar logo isso Não quero botar pra outro tiro não, bora hoje, bora fazer tudo hoje hein Eu sei quando ganha alguma coisa, 10 dimas Não, ganha nada não, por enquanto não Por enquanto eu tô muito falido pra comprar muitas coisas pra vocês, já não tem não como Vai participar? Oi? Vai participar? Tá bom, eu fiquei em segundo na última vez Dá pra te levantar? Encorte na parede, encorte na parede Ah, ai Eu tô no meu corpo Eu tô no meu corpo E aí eu tô no meu corpo É. Pertei um Não tem uma menina, só tem uma menina Já vi ela, já vi ela Oh! A cura dele! Vou procurar as regras de casa Bora divulguem ai galera, bora divulgar Bora divulgar pra nós ver se nós terminei logo isso Pra começar e vocês Não pensem que é isso Isso ai é verdade, é verdade 100% verdade Então bora, bora que bora doido HNF 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 Vou apelar de 12 novas Vale baubau não Galera, por favor, divulguem aí a live Bora divulgar, bora divulgar Pra nós ver se nós conseguimos terminar isso hoje Porque vocês fazendo logo isso Vai ser mais melhor Vocês terminam, se quiser continuar na live Continuam E a sua vida Já pode girar no Combo 3 E isso, já pode girar lá no Na quebrada da skin nova Pode até pegar lá a máscara lá Vai ver Bora divulgando meu gente, bora divulgar Assim divulgando fica bem melhor Bora lá, bora lá, bora lá Aqui ó Em cima da casa, em cima da casa tem um Olha, desceu, pulou Não, olha Cadê os outros? 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 Não, olha Olha aqui Olha aqui Olha, olha Pulou, pulou Nossa senhora Capa de 126, meu amigo, não vai ter que respeitar o menino, o outro morreu por causa de algo, buia! Ah, eu também sei o que é isso, vou ver se eu encontro a live aqui, bora divulgando galera, a live divulga, divulga aí pra ver como é que consegue Tem segundo, foi bom, foi bom, fez aqui ó, dois caras de dano Agradecer a todo mundo, aqueles que estão participando da live, muito obrigado aí por acreditar em mim, e vamos que vamos, Privet! E ó, meu bro acabou de falar que a gente ia editar um lixo Peraí, bugalaria, masca Peraí, rapaziada Oi Já é Já ganhando aquele emotizado Eu vou coletar até essas cois Eu nem sei quanto falta pra pegar meu baú de novo Falta quatro, quinto e um é bem Vamos que vamos ter que fazer o que para esse tempo Ah, Larissa vai jogar ainda? Vai, vai, ela sempre sai pra trocar de roupa. Ai, doutor. Essa bicha é... 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 Band da pelada. Ei, doidão. Eu quero até errar aqui, pô. O povo da live tava até vindo aqui, né? Band da pelada. Bonito capricho. Tem que respeitar, doutor. Olha lá, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A famosa bandida aí, carra... é bandida ou é bandida? Sei na, um dos dois aí, que tava esculachando nós. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A galera que estiver aqui na live, se quiser participar, manda um d aí embaixo. Deixa, eu falei. Uuuuh. Loco, quando foi... é, qual... eu vi de fazer a Loco... Ai, eu ruxei, eu ruxei, eu ruxei. Ai, tem ruim. Hã? Cara a maioria da Loco... Foi só 500den. O�� e Deus... Apazes, com 따-se. Hum, tudo foi de chão pelou. Uma mata? Ah ah... Tá filha... Não foi de chão. Tchau, não foi de chão. Eu vou sempre dar um espaço pra vocês que quiserem jogar comigo aqui, o pessoal que tá participando da live, se quiserem jogar, mandem um D aí que nós começamos. Vamos divulgando aí a live, bora, 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 pra ver que nós conseguimos bater a meta pra começar a fazer a sala, hein. Divulguem aí pros amigos, pra todo mundo, pra nós fizermos. Vamos lá embaixo, tudo na escada. Não. Não, não. Tudo bem aqui. Tem um desenho, né. Tá na verdade. Vamos lá. Tão dei, não tá mais, não há direito. Tem um desenho pra todos. Tem um desenho pra vocês que podem jogar. Tem um desenho pra vocês. E aí compartilha aí galera live, mandar pra mãe, pro pai, pro papagaio, pro passarinho, pra todo mundo da família pra nós começar a alugar essa sala e ganhar 150 dinas. Me diga! Tem o rabo, bora, 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 bora. Ó, já vi os caralhinhos. Será que é pra fazer burro da pizza aqui? Valeu Guto pela fogueira. É o nosso feedback. Será que eu tenho ali? Ah, velho, tô levando... Nossa, bagaceira toda aqui. Braceira. Obrigado aí a galera que tá mandando o público pra mim. É nosso feedback. Tira! Tô com a Rambão aí ó, pega aí ó. Tira, caça de 152... Cora 152? Não, eu não. Que ruim não é, a minha pessoa. Coloca assim, que eu não aguento, uoh! Tira pra enfim, uoh! O FITAR CHEGO! O BAC DE MADEIRA, DO TAÇUNA E A VIEJA PASADO, AMEN! Fico que isso dá descreço, meu gente, agora. Sai, caralha. Não vai matar outro do coração. Vou pra aqui pelo ar. Ah, já deram o voo no peito. Mata aí. Cão dos infernos. Tô com uma W aí, parceiro. Tô com uma W ali, meu parceiro. Tô com uma W ali, meu parceiro. Onde eu morri? Isso, garoto. Aí, dá pra... Você arrombou uma incrível. Você joga com ela mesmo. Vai comprar 12 novas. Leve nova aí. Pelo amor. Pelo amor. É isso. É isso? É isso? É isso? Pula desgraça, pula desgraça Pula desgraça Pega uma arma por aqui Guto, eu vou te adicionar agora, beleza? Vamos terminar logo essa aqui, eu tiro alguém do squad e te adiciono, beleza? Beleza BAT BAT A T geta BAT 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 A T BAT BAT O que é que está acontecendo? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. 2 e 9 o 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 x12 x12 cria vai levar ban quem fizer dupla e o 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 a a calma galera eu não quero ver a galera nessa agonia toda não quero ver a galera vindo se eu ver gente é fazendo dupla já era nunca mais participa das lives que eu fizer nenhuma live nem uma sala eu vou até botar o nome aqui já tô com outro celular aqui na mão já marcando o nome da galera aqui o 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 de lado da sala manda o toque o 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